Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Gravando aqui diretamente dos estúdios do SERS CUSS Online. E eu estou gravando esse vídeo especial porque desde ontem que eu não paro de receber em minhas redes sociais, em meus e-mails, no plantão de dúvidas do SERS, a pergunta que apareceu em virtude de um pronunciamento da Nossa Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. A pergunta que não quer calar, que eu venho recebendo. Professor, existe a palavra mosquita? A nossa Presidenta da República, em um de seus pronunciamentos, usou a palavra mosquita, se referindo pretensamente à fêmea do mosquito. Olha aí, confira um vídeo comigo. E é importante a gente saber uma coisa. Se numa quadra você conseguir exterminar e eliminar todos os criadores do mosquito e restar uma única casa, essa única casa dá conta da quadra inteira, em termos de transmissão. Por quê? Porque a mosquita, ela é a mosquita que põe, em média, 400 ovos. Se você considerar que é a mosquita que transmite também, é ela que pica, é ela que pica, é ela que provoca a contaminação das pessoas. E, portanto, se a pessoa, se for uma senhora grávida, uma moça grávida, o que acontece? Há um grande risco da criança, se for isso ocorrer nos primeiros, nas primeiras semanas de gestação, que a criança tenha microcefalia. Bem, acabaram de ver aí que nossa presidenta pronunciou a palavra mosquita. E aí, professor, o que é que o senhor tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que a presidenta acabou de ganhar um curso nosso de língua portuguesa, começando do zero. Nós temos um curso maravilhoso aqui no SES Cursos Online. É só acessar o www.ces.com.br e se matricular no nosso curso de português, começando do zero. Excelentíssima senhora, a presidenta da República, Dilma Rousseff, com todo respeito, tem uma bolsa aqui no nosso curso. Entre em contato, por favor, peço ao pessoal, se você está me vendo agora, compartilhe esse vídeo, faça com que esse vídeo chegue à nossa presidenta. Ela acabou de ganhar um curso, são 22 aulas de língua portuguesa, pode acompanhar, tem a postilha em PDF, tem a nossa gramática. E eu tenho certeza absoluta de que não vai mais falar a palavra mosquita. Por que, professor Rodrigo? Porque isso é um dos nossos assuntos, quando nós falamos lá no nosso curso de português começando do zero, sobre gênero do substantivo, eu trouxe alguns slides do nosso curso de português começando do zero. Olha só. Então, gênero, só para lembrar alguma coisa, e lembrando aí a todos os brasileiros, inclusive ao pessoal lá de Brasília, que gênero é uma categoria gramatical, que é a tentativa de a gramática agrupar os substantivos em duas categorias, gênero, masculinos e femininos. Lembrando, nós não temos o gênero neutro. A despeito de nós termos alguns resquícios desse gênero em alguns vocábulos na nossa língua, nós não temos. Esse gênero, ele existia no latim, de onde a nossa língua se origina, mas a nossa língua portuguesa não acolheu esse gênero. Então, gênero, na verdade, é uma convenção gramatical, não confundam com sexo. Aí, um detalhe interessante, olha só. Em tese, são masculinos todos os substantivos aos quais se pode antepor o artigo masculino O, e femininos os que eu posso colocar, artigo definindo feminino A. Logo, o que é que vai acontecer? Vejam só, quando nós falamos de flexão de gênero, o comum é nós termos formas diferentes, formas distintas para o masculino e o feminino. São os denominados substantivos de duas formas, ou biformes, ou também chamados de substantivos heterônimos quanto ao gênero. Olha só, provavelmente foi isso que levou a nossa presidenta da república, ou presidente da república, a fazer lá no seu pronunciamento. Olha só, tigre, tigresa, bode, cabra, cão, cadela, porco, porca, perdigão, perdiz. Qual o detalhe? É que nem sempre é assim. É preciso estudar nosso curso de português começando do zero para entender isso. Nem sempre é assim. Nós temos, quanto à formação do gênero, um grupo de substantivos que vai entrar numa categoria denominada de uniforme, ou os substantivos uniformes. Dê uma olhada comigo rapidamente. Olha só, os substantivos uniformes, eles se dividem. O nome já está dizendo. Nós temos apenas uma única forma. Ou seja, esse grupo se divide em quê? Sobrecomum. Só tem uma forma. Olha só, é o monstro, é o cadáver, é a criança, é o sujeito. Nós temos os comuns de dois gêneros. Para facilitar, decora-se em comuns de dois artigos. Por quê, professor? Porque o gênero se dá pela mudança do artigo. O substantivo não altera, mas o artigo altera. Então, eu vou ter lá o cliente, a cliente, o estudante, a estudante, o artista, a artista, o agente, a agente. E, finalmente, nós temos os chamados epicemos. Olha só, que são os substantivos designativos de animais, cuja distinção de gênero se dá pelo uso dos adjetivos macho e fêmea. O que é que significa dizer isso? Que nós não temos uma forma distinta, é uma forma só. E, se você quiser indicar o sexo do bichinho, você vai ter que usar as palavras macho e fêmea. Então, por exemplo, olha, piolho, formiga, o abutre, a hiena, a onça, o sapo, o jacaré. E olha quem está aqui. O mosquito! Portanto, para a presidenta Dilma Rousseff, portanto, mosquito não existe na sua forma mosquita. Cá para nós, não tem esse negócio. É o mosquito. Mas eu quero saber, qual é o mosquito que põe os ovos? É o mosquito fêmea. Então, o mosquito fêmea põe os seus ovos, etc, etc e tal. Eu fiquei muito preocupado, até porque a senhora repetiu mais de uma vez a palavra mosquita, mosquita, mosquita. E aí, realmente, ficou um pouco destoante do patrão mais formal da nossa língua portuguesa. Mas isso vai acabar, porque o nosso curso de português, começando do zero, resolve tudo isso. Então, galera, compartilha esse vídeo. Faça com que esse vídeo saia pelas redes sociais aí, para que eu possa receber aqui o e-mail da nossa presidenta, se matriculando no nosso curso de português, começando do zero. Está bom assim? Então, está explicado aí. Não tem mosquita. Na verdade, mosquita é um epiceno. E, para distinção de gênero, uso macho e fêmea. Para todos vocês, um grande abraço. Para a senhora, presidenta Dilma Rousseff, fica aí o nosso convite, de forma muito respeitosa, é para a nossa bolsa aqui do nosso curso de língua portuguesa, começando do zero, do CERS Cursos Online. Acessem www.cers.com.br. Para todo mundo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.